Além de tudo, tem um jogo no meio. É. Pra você que tá assistindo ao Premiere, eu vim aqui no Oficiali pra lhe dar uma dica de presente nesse fim de ano. Então eu escolhi esse kit da linha bem-estada Lelys Blanc, com um hidratante, uma água corporal e um gel de banho. Uma ótima dica para o seu amigo secreto, a sua mãe ou a sua namorada. Com certeza você vai acertar na escolha. Então passe aqui no Oficiali e com certeza você vai encontrar o seu presente de fim de ano. Oficiali